Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon, eu sou a Patrícia e hoje eu estou aqui com um recebido da papelaria Neumon. Já tô deixando aqui na lateral pra vocês conhecerem um pouquinho do Insta dessa loja e eles atendem via Shopee e também via site, além do Instagram. Aqui, ó, já tem o carimbinho, olha só que bonitinho, aqui também, ó, Neumon papelaria, olha que bacana. E essa papelaria, ela tem alguns diferenciais. O primeiro deles é que ela une todas as marcas que a gente já conhece, com preços muito legais. E além disso, ela traz muita coisa diferente, que eu particularmente não tinha visto nem em papelarias que realmente trazem coisas mais importadas. Então tem muito item fofo pra você conhecer. A gente já ficou mega curioso pra saber o que tá aqui dentro, porque a caixa tá mega pesada, ó. Quase que eu abri a nota fiscal, só pra saber o que que veio. Mas, claro que eu tenho que abrir com vocês, né, Brasil? Aliás, já corre usar esse cupom que eu vou deixar na tela, porque o site tá recheado de novidade, então bora lá. Sem mais delongas, vamos pra esse unboxing, porque tá pesado e eu quero muito ver essas coisas e mostrar tudinho pra vocês. Vem comigo! Bom, que comecem os trabalhos, então, pra gente ver essa caixa maravilhosa. Ela veio bem assim, embaladinha, então nada escapando. Aqui eu tô rompendo todas as fitas. Já estou vendo que a experiência de unboxing começa sensacional. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem algumas estrelinhas aqui. Veio também uma super tag no papel cartão. Olha só. Oi, Paty! Muito obrigada por nos receber. Esse pacote foi embalado com muito amor e carinho. Ai, que fofo, gente! Olha isso! Aqui, ó, New Moon Papelaria. Veio também aqui, ó, uma cartinha. Ai, socorro! Olha esse envelope, Brasil! Ai, que medo de rasgar esse envelope. Não acredito que eu rasguei. Socorro! Olha aqui, veio uma cartinha. Adoro cartinhas. E aqui, ó, a gente tem a nossa primeira visão. Olha só. Veio algumas estrelas recortadas. Veio um barbante lindíssimo aqui, ó. Ele tem todo um detalhe metalizado. Teve aqui dois adesivos da loja, ó. Um aqui e outro aqui. E é claro, né, que a gente vai retirar isso com muito cuidado, porque eu tô louca pra mostrar tudo pra vocês. Aliás, não dá nem coragem de desfazer esse nó, gente. Tá tão linda essa embalagem que, de fato, eu já comecei gostando do presente. Bom, vamos romper aqui com muita dor no coração, né? Mas queremos ver os itens. E olha só, Brasil! Olha quanta coisa que veio! Gente, olha isso! Veio também um cartãozinho. E eu vou colocar agora tudo de lado pra mostrar pra vocês. Bora! Bom, gente, vamos começar, então, tirar item por item aqui pra vocês. Ó, já vou começar com coisinhas de comer. Olha só que gostoso! Ela me avisou que haveriam coisas pro Kael. Tenho certeza que ele vai pirar com esse pirulito. E se ele não ficar esperto, ainda roubo dele. Gente, parece uma mãe, né? Mas tudo bem. Veio também aqui, olha. Olha esse estojo, Brasil! Olha que fofo! Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas ele é de pelúcia. Tem uma textura incrível. Ele tem essa correntinha aqui. Cabe bastante coisa dentro, ó. Aqui dentro ele é todo revestido. Bem bacana. Ai, gente, adorei! Olha isso, é de unicórnio. Próximo item é esse outro estojo. Acho que esse daqui é o estojo do Kael, que ela falou na cartinha. Aliás, amei a cartinha. Muito fofa. E tem algumas coisinhas aqui dentro também, Brasil. Olha só, veio coisinhas pro Kael. Um lápis do Mickey. Tem essa ponteira super fofa. Ele é quadriculado. Veio também esse apontador da Léo Léo, todo no tema planeta, que eu adoro, já quero pra mim. E uma borrachinha de cheirinho. Ai, que fofa! Vou roubar pra porra da minha coleção. Socorro! Alguém me prende. Ai, gente, olha isso. Que fofura. O estojo também é uma graça. Ai, vocês perdoam a empolgação, tá? Que eu ainda não sou muito madura nesse lance de abrir coisa. Fico empolgada com tudo. Aqui temos um outro saquinho, ó. Veio todo fechadinho, com bastante item dentro. Vou mostrar pra vocês. Olha só, Brasil! Olha quanta coisa! Quanta variedade de coisa que veio nesse saquinho. Temos aqui uma Hashi da New Pen. É aquela caneta bem fininha. Ela tem uma pontinha de agulha, ó. Ela é ótima e veio na cor preta, que é a cor que eu mais gosto pra caneta. Veio também aqui, ó. Uma caixinha de grafite, porque temos uma lapiseira super moderna, inclusive. Olha que linda essa lapiseira, gente. Olha os detalhes dela, todo florido. Acho que dá dano pra ver. Ela tem um aspecto meio perolado. Muito linda. E já veio também com a caixinha de grafite combinandinho. E olha que eu nem sou tão fã de lapiseira, mas já pirei com essa. Aqui temos uma caneta apagável do Snoopy. Olha só. Depois eu vou fazer o pen test de tudo pra vocês. Amo o Snoopy. Inclusive, o aniversário do Kyle de primeiro aninho foi tema Snoopy. Adoro. Temos aqui duas marca-texto Swing e Cool. Olha só. Elas são de cores amarela e verde. E temos aqui também uma caneta super fofa, que é fine. Acho que a carga dela é preta também. Toda tematizada no cacto. Olha o corpo dessa caneta, que lindo. Olha que lindeza. E apesar de parecer, pessoal, ela é muito confortável, ó. Apesar de parecer que ela não seja tão confortável, ela é bem confortável, porque isso aqui é bem molinho. Super legal. Gente, socorro. Tem muita coisa ainda. Ah, e esse item eu vi lá no Instagram deles e eu pirei. Esse item aqui é um Porto Wash Tape. Eu vou abrir aqui pra vocês. Claro que eu sei que quando o assunto é o Wash Tape, eu piro demais, bem mais do que eu deveria. Mas é que esse Porto Wash Tape, gente, ele tá muito sensacional e muito diferente do que a gente vê aqui. Por isso que eu falei pra vocês que tem muitos itens, assim, fora do comum. Você coloca só o Wash Tape aqui, encaixa. E aí, aqui, ó, vem com o cortadorzinho. Então, você passa lá por aqui e fica como se fosse a linguinha do gato. Fica muito fofinho, ó. Ela encaixa aqui dentro. Você tem que abrir ela, assim, pra colocar. Olha só que fofura. Depois eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Deixa eu colocar ali de frente. Assim, vocês continuam vendo o gatinho. Temos aqui um item de Páscoa. Olha que fofura. Eu sei que a Páscoa já passou, mas por mim eu ficava nela pra sempre. Já veio um prendedor super bonitinho. Ai, gente, olha, é um coelhinho. É um saquinho de coelho. Ai, olha só. Veio muitas coisinhas aqui dentro. Que lindeza. Vou tentar tirar sem rasgar o saquinho, hein, Brasil. Porque ele tá muito fofinho. Ó, vieram dois clipes de pompom. Parece rabinho de coelho mesmo. E ele veio num rose gold bem bonito. Ah, na verdade veio até outro aqui. Temos também um sonho de valsa pra fazer a minha vida mais doce. É o bombom que eu mais gosto, ó. Foi item de Páscoa. Eles já me enviaram faz tempo. Me enviaram, inclusive, antes da Páscoa. Só que eu acabei tendo problema com o meu ring light. Não consegui gravar pra vocês. Temos essa washi tape fofíssima, que eu nunca vi na vida. Olha só a estampa dela, ó. Gente, olha que linda que ela é. Ela é tipo um ursinho bruxinho. Muito fofo. Já vou depois colocar aqui no nosso dispenser. Temos aqui um marca-texto de picolé. Veio amarelo. Sou meio suspeita. Veio uma borrachinha de abacaxi. Agora eu não preciso mais roubar o cael, porque agora eu vou ter a minha. A apontador da Spyro, ou Spiro, não sei. Mas é da Sis, né? Essa linha aqui eu nunca sei falar o nome direito. A adesivos mega fofinhos. Olha só. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Eu já tive uma caixinha dessa no tema de ratinho. Essa daqui acho que é num tema de ursinho. Porque é um bem rosinha, ó. Tá vendo? São adesivos já recortados. Tem bastante variedade e é ótimo pra enfeitar o caderno. Gosto bastante, gente. Olha quanta variedade de coisa que a gente tá vendo aqui. Entre produtos que a gente já conhece de marcas bem famosas, como as borrachinhas, né? O apontador. E outras coisas também que a gente não conhece tanto a marca, mas tem uma variedade bem interessante de produtos importados. Aqui, ó, tem uma notinha no tema coelhinho pra combinar com a Páscoa. E agora, nossa, gente, ainda não acabou, acredita? Olha só esse blister de washi tape. Ele é da Daiso. Olha que lindeza. São cores pastéis. Adorei todas as cores. Bom, eu sei que eu sou suspeita, mas é que esse arco-íris tá incrível. Olha isso. São cores que se misturam entre bem pastéis e umas um pouquinho mais num tom acima. Adorei. Achei fantástico. Gente, socorro, tem muita coisa. Aqui temos... Opa! Ai, gente, olha isso! Ai, que fofo! É um... Gente, será que é um carimbo? Pera, vamos abrir isso aqui. Gente, que item é esse? Eu achei que era um apontador do Mickey, mas acho que não é um apontador. Gente, é um carimbo! Aliás, não é um carimbo, é vários carimbos. Socorro! Mentira! Socorro, gente! Que item máximo! São três carimbos diferentes. Ah, olha aqui, ó. Aqui do lado tem as estampas que vai pegar. Gente, adorei. Amo carimbo. Amo, amo, amo. Adorei esse item. Caio ia pirar, mas agora é meu. Sinto muito. Vamos continuar, então. Ai, veio lá pedir corneão! Olha isso! Que linda! Dá certinho, que assim. Ai, que lindeza! Pra pintar o carimbo vai ficar sensacional. Vocês que lutem pra me aguentar, porque eu acho que agora eu cheguei na metade da box. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Olha isso! Já tem um montão de coisa, mas ainda tem um montão de coisa aqui dentro também. Então, fica comigo até o final, hein? Porque depois a gente tem o penteste de tudo isso aqui. Vou pegar esse sacão aqui, que já vai fazer um volume imenso. Olha, ele vem... Gente, vocês repararam que tudo vem bem embrulhadinho, né? São os saquinhos de Páscoa que rolou lá na New Moon. Ela teve várias opções, ó. Esse daqui veio com a fita e com a tagzinha. A gente já abriu aquele do saquinho de coelho. Esse aqui é um outro, uma outra opção de kit. E nesse daqui, ó... Deixa eu tirar aqui tudo do saquinho pra vocês verem. Ó, lá dentro, ó, tem os itens, tá vendo? Por isso que veio separadinho. Então, nesse kit aqui, a gente tem... Esse caderno da Happy. Que, na verdade, é da Tilibra. É a linha Happy. É uma caderneta pautada e veio amarelo. Nem gostei, imagina. Veio mais bombom. Aqui tem um saquinho com várias coisas. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha quanta coisa, Brasil. Temos aqui a cola de moranguinho da Tris. Ela é uma cola bastão, muito boa, inclusive. Temos uma caneta gel dourada da BRW. Essa caneta é muito boa. Mais um lápis super fofo de coelhinho. Uma caneta... Uma caneta é uma lapiseira. Uma lapiseira de cenoura, bem páscoa. E ela tá muito gracinha. Reparem que a cor dela é bem vibrante. E duas marca-textos da Faber-Castell em tom pastel. Meu veio amarelo e azul. Além disso, nesse saquinho também veio... Essas flagzinhas. Que elas são ótimas pra colocar data. São de coelhinho. Esse estilete maravilhoso de patinha. Gente, mega fofo. E tem mais coisa aqui. Socorro. Ó, tem também esse saquinho que veio com alguns clipes, um binder e elástico. Eu nem vou tirar daqui pra não ficar bagunçado. Uma notinha também. Essa daqui é bem fofinha, olha isso. Ela tem um detalhe bem de borda mesmo, uma moldura. E aqui temos mais coisas, olha só. Apontador da Tilibra de coelhinho. Temos também essa washi tape de coelhinho, que ela é bem grossa. Já adorei, adoro washi tape grossa. Colantes, adesivos. Opa! Olha eu derrubando tudo aqui, ó. Esse aqui é no Matemática mais próxima do Lilás. Uma borrachinha mega fofa. Mais uma, né, inclusive. Ai, gente, olha isso. Essa borracha, socorro. E aqui a washi tape também mega diferentona aqui, ó. Tem uma de ursinho, tem um coelhinho também, uma nuvem. Bem bacana. E aqui temos mais coisas, Brasil. Nesse saquinho temos várias variedades de adesivos. Ó, tem essa daqui, que é toda da Ursinho Puff, da Disney. Ó, tem o Mickey, o Ursinho, a Minnie, o Pato Donald. Esse aqui é o Pateta e esse aqui, acho que é a Margarida, acho. Não tenho certeza. Veio também esse daqui, ó, que é todo de ursinho. Um ursinho apaixonadinho. Duas washi. Essas daqui são, se eu não me engano, são da BRW, da linha Sol, aquela que brilha no escuro. São muito lindas, por sinal. Grampos coloridos e metalizados, que também são da BRW, eu acho. Olha só que lindeza, vem na cor roxa. E aqui mais um adesivo nesse tema aqui, ó. Uma chuvinha, um coelhinho, olha que lindeza. Gente, muito fofo. Já tenho tanta coisa aqui, tanto item, que eu vou falar pra vocês que a minha bancada tá ficando pequena. Eu sei que ela sempre fica, mas hoje ela tá pequena, real, oficial. Neste saquinho aqui, Brasil, nós vamos encontrar... Olha lá, hein, tô abrindo com vocês. Tim Lembrete. Esse aqui é bem legal, porque ele é o pautado, ele vem nessas duas cores. Ele não é uma notinha adesiva, tá, pessoal? Ele é um Tim Lembrete, ele é como se fosse um bloco mesmo. Temos aqui também binders do ursinho Poo. Ai, mentira que veio essa notinha, socorro! Gente, essa notinha da BRW é muito fofa. Ela tem esse detalhe em pastel, ó, tá vendo? Eu achei muito legal essa ideia da linha, que ela fica branca aqui e depois ela fica colorida aqui. Eu achei muito sensacional. E é de uma marca que vocês sabem, assim, que eu gosto pouco, né? Aliás, veio bastante coisa da BRW. A New Moon sabia meu gosto. Aqui temos mais um carimbo. Esse daqui, ó, é do Tico e Teco. É Tico e Teco? Acho que é. Ó, vem essas três estampas. Bem legal pra vida de professora, porque ele é super compacto e tem o OK, Check e Good. Legal, né? Pra gente poder carimbar o caderninho dos alunos. Ou pra você se divertir aí, fazer seu bullet. Veio também, ó, um lápis. Eu acho que é da Hello Kitty. Gente, é da Hello Kitty. Hello Kitty é muito anos 90, né? Eu sou dos anos 90, nasci em 92. Aliás, deixem aí o ano que vocês nasceram. E quem curtia a Hello Kitty também, tinha várias histórias sobre ela, né? Umas bem bizarras, inclusive. Adorei esse lápis. Gente, não tem mais espaço. Olha esse blister que sensacional. Você compra assim, ó, ele prontinho. É ótimo pra dar de presente. Vem com um apontador, borracha, dois lápis e uma caneta. Ele é um kit da molinha, ó. Vocês percebem que a gente tá vendo aqui várias marcas que a gente consome, né? Várias marcas que vocês veem bastante, inclusive aqui no canal. Mas também tem umas coisas importadas, né? Tem umas coisas assim, meio que a gente não vê aqui no Brasil. Que não são de marcas que a gente conhece. Bom, acho que finalmente estamos chegando aqui ao fim da box. Antes, ó, deixa eu mostrar pra vocês a balinha. E tem mais um item lá dentro, ó. Veio algumas balinhas também de brinde. E aqui temos um item que eu nunca vi. Acho que são caderninhos. Não sei, vamos ver. Gente, o que é isso? Eu adorei com essa box aqui. Metade da box eu não sabia o que era e adorei. Tudo que veio que eu não conhecia foi fantástico. Gente, é um caderno de adesivo. Socorro, Brasil. Tudo isso aqui é adesivo. Gente, olha isso. É etiqueta, ó. Ele já vem recortado. Olha que sensacional esse item. Ai, já quero ver esse aqui também. Gente, tem muita coisa legal na New Moon. Já corre lá prestigiar o perfil deles. Porque, sinceramente, tem muita coisa incrível. Olha essa cartela. Aliás, essas cartelas. Tem uma infinidade, gente. Ó, vários tamanhos. Vários recortes. Olha esses pititicos. Que lindos. Gente, amei. Amei, amei, amei. Preciso dar uma organizada aqui pra mostrar pra vocês. Porque olha a bagunça que tá isso. Eu fui colocando aqui os itens. Mal coube. Então, eu vou dar uma organizadinha pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado desse recebido incrível. E depois a gente vai pro pen test imenso. E vocês que lutem pra me aguentar. Porque vai ter muita coisa. Gente, socorro. Que recebido foi esse? Vamos testar tudo que veio, então, pra vocês conhecerem. Eu já quero deixar claro pra vocês que essas marca textos, elas são todas muito boas. Vocês vão ver que elas não passam pro outro lado. E a textura que elas têm apresentam tons bem diferentes uma da outra. Olha só que máximo. Essa caneta Fine, ela é muito confortável da escrita. E ela vem com uma tampinha super fácil de encaixar. A dourada, ela fica ótima no papel branco. Eu até testei ela no papel escuro, mas achei que não ficou tão legal assim. E essa caneta apagável, nem preciso falar que é a solução pra aqueles dias em que você tá errando tudo, né? Agora vamos pra esse lápis de cor, porque ele tem uma pigmentação super bacana. As cores são bem neon. E as misturas entre eles ficam bem legais também. Esse Port Wash Tape, ele é muito sensacional. Eu mostrei pra vocês como que monta. Ele é bem fácil mesmo. É só você abrir, encaixar a fita e fica parecendo que é uma linguinha no gatinho. Fica super fofa e bem prático pra uso. Eu já deixei a Washt Tape nele mesmo pra gente ficar bem confortável aqui na nossa frescurinha. E o que eu preciso dizer sobre essa loja é que eu amei a combinação entre os itens importados, mais os itens que a gente já conhece de marcas mais famosas. A variedade, a quantidade e a qualidade de tudo que veio são indiscutíveis. Eu amei a combinação entre os itens e eu achei algumas novidades que eu nunca tinha visto de papelaria. Como o carimbo, eu nunca havia visto nesse formato. Eu também nunca tinha visto esse Port Wash Tape de gatinho. Então, realmente, assim, me surpreendeu muito. Porque são itens de papelaria que normalmente eu compraria, mas que eu não vi em nenhum lugar. Então, assim, me surpreendeu real oficial. Depois que eu gravei esse vídeo, eu fui correndo pra ver os preços da loja. Porque eu pensei assim, meu Deus, não pode ter tanta perfeição assim. E tem em Brasil. A New Moon, além de ela ter toda essa variedade de entrinho importado e marcas mais famosas, ela tem preços muito bons. E como vocês puderam ver, o unboxing dela também é muito bacana. Veio super cheirosa e cheio de coisinhas muito fofas pra abrir, de fato, um presente. Eu queria agradecer à papelaria New Moon por confiar no meu trabalho e por me mandar esse recebido incrível. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!